Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô gravando esse vídeo aqui em maio, vocês vão estar vendo ele aí em meados de julho. E eu espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo, as coisas estejam melhores, tá? Tô repetindo isso em todos os vídeos que eu tô fazendo, porque... Realmente, tá numa situação muito ruim, a gente tem um lixo na presidência da república, todas essas coisas horríveis. Enfim, gente, espero que... Não sei, não sei, não sei, não sei nem, mas tenho esperança, né? A situação tá tão horrível e horrorosa e... E, nossa, eu não consigo nem expressar o que eu sinto, porque é desesperador, sério. É desesperador, desesperador, desesperador mesmo. Mas, enfim, eu estou fazendo a minha parte, espero que vocês estejam fazendo, tá? Pelo amor de Deus, não tenho mais o que dizer, né? Nessa altura do campeonato, é uma coisa assustadoramente horrível. Enfim, passado esse recado que eu estou dando em todos os vídeos, porque eu acho que é muito importante estar mencionando isso, porque esses vídeos eu vejo também como um documento histórico, né? Que, enfim, eu tenho pra mim, de que daqui a alguns anos eu esteja vendo e fico assim, caralho, né? Só Deus sabe como é que vai estar a situação. Enfim, enfim, enfim. Vamos conversar, então, hoje sobre um livro incrível, gente. Que livro incrível, 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 que é o... Você nunca mais vai ficar sozinha, da Tati Bernard. Bom, já tem um livro da Tati Bernard resenhado aqui no canal, que é o Homem e o Objeto, que é um livro sensacional, um livro que eu recomendo pra caralho. Eu já li também um outro livro dela chamado Depois da Loucação, que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim. É um livro espetacular. Tem documentos sobre esse livro no vídeo de melhores leituras de 2019, que foi quando eu li ele. Enfim, gente, Tati Bernard me conquistou pra caralho ali no primeiro livro. Eu fiquei assim, gente do céu, essa mulher escreve o que eu sinto, sabe? De uma maneira, eu sinto menos reduzida do que ela, porque ela se enche muito intensamente. Eu sinto uma ansiedade forte também, mas não tanto quanto a Tati. Mas, assim, é um autor que consegue expressar muito bem o que é ser uma pessoa ansiosa, o que é você surtar, né? O que é que você, tipo, tipo, caralho, caralho, caralho. Ela faz isso muito bem no Depois da Loucação, eu, né? Tanto que o título já entrega muito o que o leitor vai ter no livro. E no Homem Objeto também é incrível. E, gente, pra quem não conhece o trabalho da Tati, já aviso logo que ela é o tipo de escritora escrachada. Ela é muito debochada e ela é muito ácida. Ela é tão ácida quanto a queimação de ansiedade que a gente sente no estômago. É nesse nível, no sentido de ser uma escrita que pode deixar algumas pessoas desconfortáveis, eu diria. Porque ela é uma pessoa muito, muito intensa e muito ácida com uma ansiedade que ela deve sentir, assim. E ela expõe isso nas palavras de uma maneira que eu acho sensacional e de que eu acho que ela representa muito bem o que é ser ansioso no Brasil. E num Brasil que tem o Bolsonaro como presidente. E o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, ao contrário dos outros dois livros que eu escolhi dela, que eram coletâneas de crônicas, o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha é um romance, né? A gente vai acompanhar aí a história da Karine, que é uma moça que está grávida ali. Então a gente vai acompanhar a rotina da Karine indo fazer os exames. Enquanto a Karine vai contar pra gente ali um pouquinho da história de vida dela e da relação dela com a família dela e em especial com a mãe dela, né? Que não é uma relação ali muito fácil porque... Enfim, se a gente for buscar um pouco na psicanálise e isso é uma coisa que a Tati queria levantar mesmo porque a Tati, nos últimos tempos, ela está estudando psicanálise e eu vi a live que ela fez do lançamento do livro e ela comentou sobre isso e isso é uma coisa bem legal da forma como ela aborda essa questão da relação mãe-filha, né? E toda essa questão do édipo e todas essas questões de psicanálise envolvendo o núcleo familiar mãe, pai, filha, filho de uma maneira incrível, gente. A Tati, ela é filha única. E, gente, assim, é muito louco acompanhar a história da Karine contando a história de vida dela porque, apesar de o livro ser um romance ele ainda tem um quesinho de crônica porque cada capítulo a Karine vai contar sobre um fato específico ali que aconteceu na família dela que se encadeiam em um determinado momento mas que poderiam ser lidos de maneiras separadas, assim, eu acho. Eu não sei se é porque eu já tinha lido as outras coisas da Tati e ela bota muita coisa que a gente já viu no Depois da Louca Soir no Homem Objeto naquele livro e eu fiquei assim tipo como se fosse várias crônicas, né? que em algum momento tem ali uma ligação mas, enfim, você nunca vai ficar sozinho é esse relato de uma mulher que está grávida e está prestes a ter uma filha e ela visitando ali o passado dela e ele visitando todas as coisas que ela viveu na vida dela e todas as crises de ansiedade e todas as festas que ela foi e todas as cenas horrorosas que ela viu e de todas as inter-relações ali na família, né? A relação dela com a tia doida uma relação dela com outra tia louca uma relação dela com a avó uma relação dela com a avó uma relação dela com a mãe uma relação dela com o pai então a gente vai acompanhar no Você Nunca Vai Ficar Sozinha a construção da carinha e personagem, né? O que foi que deixou a carinha ser uma pessoa tão ansiosa tão paranoica tão surtada assim e, gente, caralho nossa, sério eu comecei a ler esse livro eu já queria muito ler esse livro então eu vi a live da Tati eu fiquei assim meu Deus do céu, eu preciso ler eu comprei o e-book comprei o e-book ontem e aí falei assim ah, vou economizar este livro porque eu não quero ler já li coisa da Tati Bernardi esse ano tenho que deixar aí porque só Deus sabe quando é que ela vai publicar a coisa de novo eu sei que toda quinta ou sexta ela publica na Folha mas é bom você pegar o livro dela e saber que vai ter mais crônica ali pra ler sabe? que vai ter mais textos te esperando e falei assim não, vou economizar este livro aqui pra ler mais pra frente e aí falei assim ah, tô aqui sem fazer nada tô de quarentena 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 vou dar uma olhadinha no arquivo do livro vou ler o primeiro capítulo pra quê, gente? pra quê? eu comecei a ler o primeiro capítulo e só consegui parar e só consegui desgrudar o olho do livro quando eu terminei de lê-lo e isso, gente é muito nossa saudade de tipo assim pegar um livro e ler ele de caba-rabo sem parar sério eu parei só pra ir no banheiro e fui no banheiro lendo assim no celular e beber água também lendo não consegui achar o olho do livro porque a Tati ela tem esse dom de contar histórias que muitas vezes te socam elas socam a sua cara elas socam a sua alma elas socam o seu estômago mas você não consegue parar porque sei lá é como se fosse uma compulsão você fica lendo e você não consegue sabe? tipo assim eu falava assim não, não posso continuar lendo esse livro não posso não posso mas ao mesmo tempo eu falava assim não, eu preciso continuar porque cara é um tipo de livro que te prende sabe? é tudo tão bem construído e tudo tão bem escrito que você fica assim caralho você fica puta que pariu sabe? tipo mano é louco nossa nem sei qual foi a última vez que isso aconteceu de tipo assim começar a ler e não tirar o olho do livro de tipo assim começar a ler e não parar e tipo só parar quando termina e você fica tipo assim ah não não acredito agora vai passar três mil anos pra lançar outro livro como é que eu vou sobreviver e nossa muito maluco gente sério é quase um como um feitiço e eu não sei tem alguma coisa na escrita da Tati Bernard que me chama muito isso acontecendo depois da loucação de ser aquela coisa de você devorar mesmo o livro e de você tipo sabe a história e a coisa mexer com você mas você ficar ah não não posso parar de ler esse livro e e é muito louco isso gente é muito louco é muito bom quando a gente lê um livro e sente isso sabe é uma coisa muito genuína é uma coisa muito forte poderosa eu acho que a literatura é isso sabe essa coisa de você ficar assim tão abismado e o livro mexer tanto com você e você não queria parar e de você ficar fissurado e você ficar ali gente porra sabe caralho é gente é sério tô muito mexido com essa leitura porque é uma leitura que fala muito sobre vida e fala muito sobre relação familiar e fala muito sobre o que é você ser adulto o que é que você crescer no caso da carinha que é a personagem do que é que você ser mãe né do que é que você e tipo todas todas essas loucuras do que é ser adulto e de tipo assim você tem que ser seu próprio seu próprio pai sua própria mãe de você ter que se cuidar e de tipo assim eu preciso de colo preciso de ajuda como é que eu vou sobreviver sozinho como é que eu vou morar sozinho como é que eu vou lidar com a vida sabe e gente é uma loucura até a gente consegue escrever sobre essas coisas de uma maneira que eu vou puta merda caralho é tipo nossa é incrível é muito incrível gente de verdade é avassalador é abismante assim porque toda vez que eu leio ela eu fico assim gente eu preciso ler mais preciso ler mais preciso ler mais eu sempre acabo matando os livros e aí depois cadê coisa nova e tal e gente olha posso dizer pra vocês que a Tati é minha autora nacional favorita juntinho ali com a Lígia Fagundes tá que eu adoro a Lígia também mas assim gente olha tá aí um livro que que foi e eu não sabia que eu ia ler tão rápido e de que nossa eu tô órfão Tati você precisa escrever mais livros mais rápido ou então fazer uma coletânea de crônicas que saíram na Folha de São Paulo e publicar sabe nossa nossa é muito bom gente sério só vocês lendo pra vocês verem o quanto é louco e de quanto você fica viciado na leitura é muito bizarro sabe nossa tipo você começa despretensiosamente e ela já começa ali com aquele deboche típico dela na escrita dela e você fica viciado ali você meu Deus sabe nossa gente olha fica que a dica é um livro super curto infelizmente é um livro que sei lá deve ter 150 páginas mas que é um livro que se você tá querendo uma coisa que te prenda ali e se você gosta desse tipo de escrita que brinca ali com tema sério que não tá nem aí que é escrachado que debocha que pisa ali no caco de vidro e vai sapateando por aí com o pé todo sangrando leia este livro é um livro incrível gente é um livro que assim tem todas essas questões da escrita ácida e tudo mais mas também é um livro muito bem construído as questões as relações familiares são muito bem trabalhadas são trabalhadas de uma maneira incrível e tudo isso num período muito curto de tempo sabe porque sei lá cada capítulo parecia enorme porque tinham histórias longas mas é um capítulo super curto e é um livro super curto e nossa cara é genial sério genial 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 se você não leu Tati Bernard se você nunca leu nada da Tati Bernard recomendo muito leu depois a loucação eu recomendo muito você leu o Homem Objeto e recomendo muito você ler esse livro novo dela sério gente olha incrível 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 completamente apaixonado sério nossa nossa que loucura gente que loucura que loucura esse livro é muito louco leiam ele sério vale muito a pena é isso gente ó fica aqui minha recomendação beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau